Nós estamos vivendo dias em que centenas de igrejas, ministérios, pastores, pregadores ansiosamente estão pela busca de um reavivamento, de uma renovação espiritual porque os dias que vivemos são dias trabalhosos e é visivelmente, é visível uma decadência espiritual generalizada e nós percebemos muitas pessoas sem fé, muitas pessoas desanimadas muitas pessoas esfriando na fé a Bíblia diz, quando a Bíblia vai falar sobre a fé a Bíblia diz que muitos enfraqueceriam, outros naufragariam e alguns até apostatariam da fé, que é algo irreversível mas também a Bíblia diz Paulo escreve a Timóteo, pastor Nehemi, diz olha, eu conheço a fé não fingida que habita em ti que habitou primeiro na tua avó, Lóide depois habitou na tua mãe, Eunice e agora também habita em ti porque a fé é uma promessa geracional a fé não fingida que habita em você vai habitar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos na tua família não vai ter satanista na tua família não vai ter macumbeiro na tua família não vai ter gente que serve outro Deus porque a fé não fingida que habita em nós será transmitida para quem vir depois de nós você crê nisso e diga glória a Deus Deus